A Sousa Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Romanos capítulo 8 Romanos capítulo 8. Quantos amam o livro de Romanos? Amém. Sim, eu vou esperar, mas enquanto você encontra, antes de eu entrar na palavra, eu quero agradecer a Kenneth e Gloria Copeland. Nós amamos vocês. Eles nos receberam na família deles há cerca de 14 anos e Kenneth e Gloria são preciosos para nós e tem sido um privilégio. Eu acho que já fazem 13 anos que nós transmitimos o programa de vocês para toda a ex-União Soviética. Tem sido realmente uma parceria criada por Deus? Nós amamos vocês, vocês sabem disso. Amamos o irmão Kenneth e todos os pregadores aqui na frente. Que bênção estar neste encontro. Eu também quero dizer que temos alguns da nossa equipe da Rússia. Onde está o pessoal? Onde está o pessoal da Rússia? Fiquem de pé. Este é parte do nosso time na Rússia. Estamos felizes que vieram hoje. Tudo bem para vocês se eu pregar aqui embaixo hoje? Certo, os diáconos podem trazer o púlpito para cá. E eu quero entrar direto na palavra. Pai, te agradecemos pelo maravilhoso nome de Jesus. Pela palavra de Deus. E Espírito Santo hoje, te agradecemos por continuar a falar aos nossos corações. Te agradecemos por tudo o que já recebemos. E agora te buscamos e pedimos que fale conosco, a partir de Romanos 8, verso 26, para que quando deixarmos esse lugar hoje, estejamos mais equipados com o poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu sei que temos pouco tempo, então vamos bem rápido. Você está pronto? Tem um pedaço de papel? Tem uma caneta? Certo, Romanos capítulo 8, verso 26. É uma das minhas passagens favoritas. A Bíblia diz, semelhantemente, o Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos orar como convém. Mas o próprio Espírito faz intercessão por nós congemidos que não podem ser proferidos. E se você tem uma caneta, eu gostaria que você marcasse ou sublinhasse algumas partes do 26. Primeiro, a Bíblia diz que, semelhantemente, o Espírito faz o quê? Ajuda. Sublinha ou circule essa palavra ajuda no verso 26. Semelhantemente, o Espírito também nos ajuda em nossas o quê? Fraquezas. Então, sublinhe ou circule aí essa palavra fraquezas. Semelhantemente, o Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos orar como convém. Então, circule ou sublinhe essa palavra convém. Mas o próprio Espírito faz intercessão por nós. Agora, circule ou sublinhe essa palavra intercessão. Vamos voltar para o começo do versículo, onde a Bíblia diz, semelhantemente, o Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas. E eu quero começar hoje com esta palavra fraquezas. Você está pronto para anotar? Esta palavra fraquezas, no grego, vem de asteneos. Se você está anotando, se escreve A-S-T-H-E-N-E-O-S. Esta palavra asteneos é o que eu chamaria de uma palavra genérica que abrange todo o tipo de doenças e enfermidades. Não é uma doença específica, mas é uma palavra genérica que abrange todo o tipo de doenças e enfermidades. Por exemplo, na língua inglesa, Se alguém tem um resfriado, você diz que ele está doente. Mas se alguém tem câncer, você também diz que ele está doente. Se alguém tem uma reação alérgica, você pode dizer que ele está doente. Esta palavra doente é uma palavra genérica que abrange todo o tipo de doenças e enfermidades. Bem, quando você estuda os quatro evangelhos, você descobre que há cinco categorias primárias de doenças que Jesus curou. E eu quero que você escreva isso. Eu descobri isso há cerca de 15 anos quando fiz uma série chamada Como Você Pode Curar os Enfermos. E eu comecei a ir a todas as passagens sobre cura no Novo Testamento e descobri que todas as categorias de doenças que Jesus curou podem ser encontradas nessas cinco palavras que encontramos nos quatro evangelhos. E a primeira categoria de enfermidade que Jesus curava e ainda cura hoje é a palavra grega nosos, que se soletra N-O-S-O-S. E encontramos essa palavra nosos em Mateus capítulo 4 traduzida como a palavra doenças. Mas essa palavra nosos descreve uma condição terminal para a qual não há nenhuma cura natural. Se você quiser, anote isto. Uma condição terminal para a qual não existe cura natural. Por exemplo, certos tipos de câncer seriam nosos, uma condição terminal para a qual não há cura natural. Aides seria nosos. Algumas pessoas acham que Aides é uma praga, mas Aides não é uma praga. Eu vou explicar para vocês daqui a pouco, tecnicamente. Aides é um nosos porque a não ser pelo toque de Deus, você vai morrer se pegar Aides é uma condição terminal para a qual não existe nenhuma cura natural. Esta foi a primeira categoria de doenças que Jesus curou e Jesus ainda está curando essa categoria de doença hoje. Então, a segunda categoria de doenças que Jesus curava e a segunda categoria de doenças que ele curava é a palavra grega maláquia. A palavra maláquia se soletra M-A-L-A-K-I-A. Essa palavra maláquia também se encontra em Mateus 4, 24 e é traduzida pela palavra enfermidades, mas é muito diferente da primeira. A primeira palavra é nosos. Elas nem têm o mesmo som. A segunda palavra é a palavra maláquia. Esta palavra maláquia descreve uma doença que afeta os músculos, os nervos. Você pode viver com esta doença, mas se você tem uma maláquia, você está incapacitado, você não consegue mais funcionar, você pode viver, mas não consegue se levantar e andar por aí. É uma doença que incapacita ou debilita. Jesus curava essa categoria de doenças e pessoas ainda estão sendo curadas dessa categoria de doenças hoje. Você diz amém para isso? Então chegamos à terceira categoria de doenças que Jesus curava, a palavra grega kakos, que se soletra K-A-K-O-S e da forma que é usada nos quatro evangelhos, sempre é usada para descrever pessoas que são terrivelmente atormentadas por espíritos demoníacos, usada em contextos. Esta palavra kakos descreve pessoas que são confusas mentalmente, pessoas mentalmente confusas ou pessoas que são opressas. E aí chegamos à quarta categoria de doenças que Jesus curava, e esta é bem interessante. A quarta categoria de doenças que Jesus curava é a palavra grega mastigos. Essa palavra mastigos se soletra M-A-S-T-I-G-O-S M-A-S-T-I-G-O-S Esta palavra mastigos no Novo Testamento é traduzida como a palavra praga. Por exemplo, em Marcos capítulo 5, a Bíblia fala da mulher do fluxo de sangue e lembra que ela tinha um fluxo de sangue há quanto tempo? Doze anos. E a Bíblia diz que ela não melhorava, ao invés disso ela piorava. E a Bíblia diz que quando ela tocou Jesus e virtude fluiu do corpo dele, naquele momento ela foi curada do seu flagelo, praga. No grego diz que ela foi curada de mastigos. Agora, de onde é que esta palavra vem e o que ela significa? Esta palavra mastigos, traduzida como praga ou flagelo, era uma palavra antiga usada para descrever a tortura romana? Tortura romana? Os romanos traziam a vítima e amarravam a um poste e o torturador vinha com o seu chicote e começava a acertar a vítima e acertava a vítima e chicoteava a vítima, levando-a quase ao ponto de morrer e então parava. A vítima então era levada de volta à sua cela e depois de um tempo ela estava quase recuperada e logo agora que ela começava a se sentir bem de novo, eles a traziam de volta para o poste onde mastigos, de novo, começavam a acertar ela, a chicoteá-la e acertá-la e acertá-la e então a levavam de volta para a prisão onde ela se recuperava e quando ela começava a ficar normal de novo, eles a arrastavam e a levavam para o poste outra vez onde, de novo, chicoteavam ela e acertavam ela. Esta é a palavra grega mastigos traduzida como praga ou flagelo no Novo Testamento e isso nos diz que um flagelo é uma doença recorrente, é uma doença que te acerta, te aflige e te aflige de novo. Finalmente você acha que está curado, que se foi e BAM! Lá vem ela de novo. Um exemplo de flagelo seria pressão alta? Uma coisa que fica voltando? Um exemplo de praga seria uma enxaqueca? Alguém aqui já teve pé de atleta? Finalmente você tratou daquilo, orou sobre aquilo, achou que tinha ido embora e BAM! Lá vem ele de novo. Uma doença recorrente que continua voltando vez após outra. E isso faz perfeito sentido em Marcos capítulo 5, com uma mulher que tinha fluxo de sangue há doze anos. Era uma condição prolongada que continuamente tornava a vida dela infeliz? E então chegamos à quinta categoria de doenças que Jesus curava? E também é muito interessante. É a palavra grega hostos, A-R-R-O-S-T-O-S. Esta palavra hostos descreve uma pessoa que é tão doente que ela está entre a morte e a vida. Diríamos que ela está numa condição tão crítica que de fato traz a ideia de uma pessoa que está em estado de coma. Repitam, estado de coma. Este é o sentido exato que é usado em Marcos capítulo 16 quando Jesus disse que os crentes imporiam as mãos sobre os enfermos e os enfermos ficariam curados. Esta é a palavra grega hostos. Jesus estava demonstrando como nossa autoridade é grande nele. Ele estava dizendo vocês imporão as mãos sobre pessoas que estão em coma e até mesmo estas se recuperarão. Eu nunca vou esquecer nos primeiros anos quando nos mudamos para a União Soviética Denise e eu estávamos nos Estados Unidos e recebemos uma ligação do nosso motorista e ele tinha levado sua filhinha para tomar banho de rio com uma prima e quando ele se virou para falar com outra pessoa ele não percebeu mas as duas garotinhas tinham caído num buraco naquele rio quando ele se virou para conversar e as duas se foram. De repente todo o povo começou a pular no rio e mergulhar para tentar encontrar as garotas oito minutos depois tiraram os corpos delas da água mas aconteceu que havia um médico nadando ali naquele dia e ele começou a bater no peito delas a fazer ressuscitação para que voltassem a respirar de novo a ambulância veio e levaram correndo as garotas para o hospital e o médico disse que não havia esperança para as garotas elas estavam com morte cerebral só estavam conseguindo respirar por causa das máquinas e ele ligou para mim e Denise aqui nos Estados Unidos e disse o que eu faço? eu disse no que você crê? ele disse eu estou crendo que as minhas garotinhas vão respirar vão ficar normais eu disse então vamos pegar junto com você em fé bem o irmão dele era ateu mas a esposa do irmão acreditava em bruxaria então ela foi numa vila e contactou a bruxa daquele local muita gente não sabe mas a ex-união soviética estava cheia de bruxaria então ela foi numa vila e contratou uma feiticeira a feiticeira ia no hospital e passava as suas mãos naquele corpo pequenino que estava respirando por aparelhos e falava palavras mágicas e feitiços sobre aquele corpo e na mesma sala do outro lado da sala havia crentes impondo as mãos sobre outra garotinha e falando vida sobre o corpo dela que imagem naquela sala metade da sala crentes na outra metade da sala uma feiticeira tentando usar poderes mágicos naquele corpo e à medida que o tempo passou a garotinha que estava sendo tratada pela bruxa o corpo dela começou a escurecer as suas extremidades ficando pretas seus dedos começaram a atrofiar e embora ela estivesse ligada em aparelhos ela estava morrendo naquela cama e quando ela foi levada ao funeral para ser enterrada a sua priminha da outra cama estava perfeita como uma garotinha que só estava dormindo e todo dia os crentes iam lá e impunham as mãos sobre ela de acordo com Marcos capítulo 16 verso 18 imporão as mãos sobre os enfermos no grego literalmente diz os que estão em coma em estado crítico e eles se recuperarão e é interessante que a bíblia não diz que eles imediatamente vão sair da cama mas eles irão se recuperar é um poder de recuperação e um dia aquela garotinha simplesmente se levantou na cama e perguntou se tinha algo para comer e imediatamente voltou para a escola e naquele ano ela teve as melhores notas dentre todos os alunos da sua turma ela foi curada por crentes que simplesmente impuseram mãos sobre ela de acordo com Marcos 16 18 amigos nós realmente temos autoridade em Jesus então essas são as cinco categorias de doenças que Jesus curava número 1 nosos uma condição terminal para a qual não há cura natural número 2 maláquia uma doença debilitante ou paralisadora número 3 kakos essa palavra kakos uma pessoa mentalmente confusa ou uma pessoa opressa número 4 mástigos uma pessoa que tem uma doença que a faz sofrer de novo e de novo e de novo e de novo e número 5 a rostos uma pessoa que está tão criticamente doente que podemos dizer que ela está em estado de coma e você diz irmão Rick o que todas essas palavras tem a ver com Romanos capítulo 8 verso 26 bem lembra da palavra fraquezas uma palavra genérica que abrange todo tipo de doenças e enfermidades significa que todas estas cinco palavras se encaixam dentro desta palavra fraquezas então quando você vê a palavra fraquezas vê nosos uma condição terminal para a qual não há cura natural dentro desta palavra fraquezas você vê a palavra maláquia alguém que tem uma doença debilitante ou paralisante dentro da palavra fraquezas a palavra kakos alguém que está mentalmente confuso dentro da palavra fraquezas temos mástigos algo que te faz sofrer vez após outra e número cinco dentro da palavra fraquezas a palavra hostos alguém que está em estado de coma agora se você olhar para o versículo inteiro o versículo está descrevendo o que nós somos sem o auxílio do Espírito Santo se nós não temos o auxílio do Espírito Santo somos um caso terminal já ouviu falar que alguém é um caso terminal se não temos o auxílio do Espírito Santo estamos com maláquia espiritualmente debilitados e paralisados não conseguimos ir do ponto A ao ponto B sem o Espírito Santo se não temos o Espírito Santo estamos com kakos estamos confusos se não temos o auxílio do Espírito Santo mastigos nossos problemas ficam voltando vez após vez após vez após vez e se não temos o auxílio do Espírito Santo estamos em estado de coma agora será que isso estabelece porque precisamos do auxílio do Espírito Santo agora o que é esta ajuda esta palavra ajuda é a palavra grega sunanti lamban no mai agora se ela soa longa você tem que vê-la escrita num papel de fato ela é composta por três palavras e cronologicamente isso é muito importante é a primeira vez cronologicamente que esta palavra é usada nunca tinha sido usada em nenhuma outra peça de literatura secular é a primeira vez que ela está sendo usada o que significa que quando este versículo foi escrito e o Espírito Santo estava procurando uma palavra para descrever sua ajuda ele não conseguiu encontrar uma só palavra em todo vocabulário grego boa o suficiente então o Espírito Santo decidiu que ele criaria uma palavra nova para descrever a ajuda dele ao crente ele começou a procurar uma palavra e primeiro ele encontrou a palavra sum que se soletra s o n esta palavra sum é o que eu chamo de uma palavra de parceria e cooperação ela também descreve o que você faz em parceria com outra pessoa ela nunca descreve o que alguém faz por você por exemplo em 2 Coríntios 6 verso 1 a Bíblia diz que somos colaboradores juntamente com Deus o prefixo co corresponde a palavra sum ela sempre te conecta com outra pessoa isso é muito importante nesse versículo nos diz que esse versículo não é sobre o que o Espírito Santo faz independentemente por nós esta é uma ajuda que experimentamos quando estamos cooperando com o Espírito Santo então número 1 parceria e cooperação a palavra grega sum a palavra do meio é a palavra ante soletra-se a n t i esta palavra ante se eu perguntasse a vocês o que significa o que a maioria diria contra e qual seria o exemplo mais famoso com o ante o anticristo significa ser contra mas se estudarmos a sua forma primitiva não é só sobre alguém que está posicionado contra esta palavra ante descreve uma pessoa que é uma ameaça para a sociedade que é tão perigosa que é socialmente contra tudo e de fato essa palavra ante carrega a ideia de perigo risco alguém que é perigoso para outras pessoas se você não põe essa pessoa atrás das grades ou numa camisa de força ela provavelmente vai machucar alguém esta é a palavra ante e aí chegamos na terceira palavra a palavra lambano a palavra lambano l a m b a n o significa eu pego ou eu recebo mas entenda é uma palavra muito forte é quase uma palavra violenta não é de forma suave pegar algo é agarrar alguma coisa tomar posse e puxá-la para si um exemplo seria uma mulher andando no parque no meio da noite e um ladrão vem até ela e o ladrão diz me dê sua bolsa ela diz eu não vou te dar esta bolsa ela me pertence e o ladrão diz muito bem se você não me der eu vou tirá-la de você esta é a palavra lambano então agora temos essas três palavras a palavra sum parceria e cooperação a palavra anti que descreve uma atitude muito hostil e aí você tem a palavra lambano que significa tomar posse ou agarrar alguma coisa à força e se você está anotando anote isso esta palavra sum descreve o que eu chamo de a posição do Espírito Santo a posição do Espírito Santo ele está em parceria conosco a palavra anti descreve a atitude do Espírito Santo ele está extremamente chateado com algo furioso de fato ele está com tanta raiva tão irado que ele está pronto para realizar algum tipo de ação e quando você chega a terceira palavra lambano aí percebemos o desejo do Espírito Santo ele está tão irritado com algo que agora lambano ele está pronto para agarrar aquela coisa e tomá-la para si e quando colocamos essas três palavras juntas sum anti lambano é traduzida na King James e em outras versões como uma pequena palavra ajuda agora quando você põe tudo isso junto deixa eu demonstrar para você o que isso significa digamos que tem um irmão que acorda e durante a noite um problema se desenvolveu na vida dele é um problema grande e ele se levanta de manhã e vê esse enorme monte na vida dele e o irmão diz quase se achando diabo você obviamente não sabe com quem está se metendo eu sou um homem da fé eu fiz a escola bíblica escutei várias pregações eu vou falar com este monte e este monte vai ter que se retirar então ele reúne toda a sua fé e ele fala com o monte e diz monte retire-se e ele abre os seus olhos e o monte e o monte continua lá então outra vez ele diz monte retire-se e ele olha e o monte continua lá então rapidamente ele começa a revisar todos os ensinos que recebeu durante todos aqueles anos e finalmente se lembra do ensino cinco passos para remover montanhas e ele revisa todos os pontos você tem que falar com a montanha você tem que amarrar aquela montanha e agora ele está amarrando a montanha e ele olha e aquilo ainda está ali e ele diz eu vou liberar essa coisa e agora ele começa a liberar aquela coisa e ainda continua ali e ele pensa meu Deus o que eu estou esquecendo de fazer já sei eu preciso jejuar então agora ele começa a jejuar ele fala ele amarra ele libera e aquela coisa simplesmente continua ali e ele diz eu sei o que eu vou fazer eu vou fazer uma corrente de oração e agora todo mundo na igreja está amarrando liberando jejuando e falando e o monte continua lá agora deixa eu perguntar alguém já teve um monte assim na vida ele diz o que eu estou esquecendo de fazer e ele diz já sei eu esqueci de dizer em o nome de Jesus ei amamos o nome de Jesus mas o nome de Jesus por si só você está me ouvindo por si só não é um nome especial basta você ir no México e vai encontrar um Jesus em cada esquina e se o nome de Jesus funcionasse automaticamente por si só então toda vez que mamãe chamasse Jesus para casa para almoçar toda a vizinhança cairia no poder de Deus Jesus se o nome funcionasse sozinho por si só imagine quanto poder os incrédulos teriam porque eles dizem Jesus isso e Jesus aquilo o tempo inteiro mas só porque eles dizem o nome Jesus eles não têm sinais e maravilhas sabe como aprendi isso estávamos numa reunião como esta e um homem endemoniado começou a fazer barulho cerca de 20 anos atrás e eu pensei eu vou mostrar a essa multidão quem é que entende de autoridade espiritual e eu fui até aquele homem e disse levante ele levantou e olhou para mim e eu disse eu te repreendo em o nome de Jesus ele olhou para mim e disse e eu repreendo você em o nome de Jesus a parte triste é que funcionou melhor em mim do que nele eu fiquei chocado porque ele usou o nome de Jesus este nome se torna poderoso não quando é dito religiosamente mas quando é dito em parceria com o Espírito Santo quando você e o Espírito Santo dizem este nome juntos é aí que o poder é liberado através do nome você nem pode efetivamente usar o nome de Jesus sem a parceria com o Espírito Santo mas esse querido irmão não tem esta revelação ele acha que se você usar a entonação vocal correta se tiver a inflexão correta na voz quando disser o nome então ele tenta tudo o que pode em o nome de Jesus retire-se e continua lá então ele diz em o nome de Jesus retire-se e continua lá ele diz em o nome em o nome em o nome por favor eu estou implorando em nome de Jesus retire-se em o nome de Jesus retire-se e a situação continua lá ele diz oh eu falei com a montanha a confissão que funciona já me arrependi de ouvir aquelas pregações sobre fé já amarrei e não funcionou já liberei e não funcionou eu jejuei e já orei todo tipo de oração que eu conheço e o nome de Jesus claramente está quebrado porque nada aconteceu com esse monte e finalmente ele diz Espírito Santo tem alguma coisa que você pode fazer para ajudar repitam me ajude Espírito Santo ajude logo no momento em que você diz a palavra ajude o Espírito Santo vem para ficar ao seu lado como seu parceiro e agora você não está mais enfrentando aquele monte sozinho mas logo é você e ele juntos a atitude do Espírito contra aquele ataque é ante ele está irado ele está no limite e o desejo e o desejo do Espírito Santo é pegar junto com você agarrar aquela coisa e removê-la da sua vida você entende agora quando eu era mais jovem eu ainda sou jovem mas quando eu era mais jovem eu queria ser tão usado por Deus a primeira vez que eu vi o Kenneth e a Glória eu tinha 14 anos eu fui para uma reunião em Sheridan que o irmão Reagan organizou Bob Andian cuidava do som Vicky Jameson cantando os louvores e o irmão Copeland vendendo todos aqueles discos naquela época e eu fui curado de uma condição nos rins em um daqueles encontros sobrenaturalmente curado pelo poder de Deus e eu comecei a sonhar sobre ser usado por Deus naquele tempo havia muitas conferências do Evangelho Pleno então eu ia a todas as conferências e em uma Catherine Kuhlman veio para a cidade e naquela época se você morava em Tulsa sempre havia um encontro para ir era um meio ambiente ótimo para um jovem de 14 anos desejoso das coisas de Deus e eu comecei a sonhar e eu dizia Deus você não faz acepção de pessoas se você usa Kenneth Hagan você vai me usar se você usa Catherine Kuhlman você vai me usar você não faz acepção de pessoas e eu comecei a pensar bem se eu fosse Deus a quem eu daria o meu poder e eu comecei a pensar nisso que Deus daria o seu poder a alguém que verdadeiramente amasse a sua palavra eu disse é isso esta é a chave se eu memorizar o novo testamento e colocá-lo no meu coração esta é a chave que vai destravar o poder de Deus na minha vida então eu comecei a memorizar o novo testamento e em dois meses eu memorizei todo o novo testamento exceto o livro de Atos que era um livro histórico e o livro de Apocalipse que eu achava que ninguém ia entender mesmo mas além disso eu memorizei todo o novo testamento em dois meses eu era como uma bíblia ambulante se tinha alguém pregando eu podia dizer a partir de que versículo estava pregando qual era a parte A a parte B estava em mim e de fato nos finais de semana minha família inventou um jogo coloque o Rick num canto pegue o cronômetro e veja até onde ele vai antes de errar um parágrafo um ponto uma vírgula mas eu não deixava passar nenhuma palavra foi a primeira vez que percebi que tinha uma boa memória eu era uma bíblia ambulante mas não havia liberação de poder então outra vez eu pensei se eu fosse Deus a quem eu daria o meu poder e eu lembrei que no Velho Testamento os profetas constantemente jejuavam enquanto buscavam a face de Deus e eu disse é isso esta é a chave eu vou jejuar e jejum após jejum eu provarei a minha piedade a Deus eu realmente pensava que se eu jejuasse 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 eu ia forçar o braço de Deus e Deus seria obrigado a derramar seu poder sobre mim e aí eu comecei a jejuar e naquele ano eu jejuei 40 dias 3 vezes e entre os jejuns mais longos eu intercalava jejuns de 10 dias e neste jejuns eu não comia nada tudo que eu bebia era água e café e eu te digo quando você passa 40 dias sem comer só bebendo café pode ter revelações selvagens eu estava esperando pelo poder de Deus e ele não veio agora eu era bíblia ambulante que definhava meus pais preocupados comigo meus amigos preocupados comigo eu não comia eu estava com fome era do poder de Deus e foi aí que eu li esse versículo e vi o que ele realmente diz eu achava que se eu pudesse me aperfeiçoar de alguma forma Deus seria obrigado a me dar o poder dele que se eu fosse bom o suficiente mas o verso diz semelhantemente o espírito também nos ajuda em nossas fraquezas o que significa as minhas fraquezas não me eliminam as minhas fraquezas me qualificam para a ajuda deste versículo eu preciso da ajuda do espírito porque eu estou fraco sem a ajuda do espírito eu sou um caso terminal sem a ajuda do espírito somos aleijados espirituais se não temos ajuda do espírito somos confusos nossos problemas nos acertam e nos acertam e se não temos ajuda do espírito estamos em estado de coma nossas fraquezas nos qualificam e agora de repente todos aqui estão qualificados para a ajuda do espírito santo em primeira corintios 1 a bíblia diz que deus chama três categorias de pessoas a bíblia fala dos humildes esta palavra descreve pessoas que são tão feias que não são publicamente apresentáveis é isso mesmo que significa a segunda categoria a palavra grega descreve rejeitados sociais ei olhe nossas igrejas e primeira corintios 1 diz que deus chamou os loucos no grego a palavra louco é a palavra morono e não se engane essa palavra se refere a alguém louco mesmo mas veja exemplifica o ponto muito bem os loucos não sabem cuidar de si mesmos loucos não amarram seus sapatos loucos dependem totalmente de pessoas para guiá-los e para levá-los todos nos qualificamos para a ajuda do espírito santo de acordo com primeira corintios 1 quando você foi salvo quando deus te encontrou ou você era tão feio que não era publicamente apresentável número 2 você era um rejeitado social ou número 3 você era um louco e alguns de vocês eram todos os 3 por isso você se qualifica para ajuda repitam ajude-me espírito santo para mostrar como precisamos de ajuda veja a próxima parte do versículo porque não sabemos o grego diz literalmente não temos o know-how é isso mesmo somos tão ignorantes sem o espírito santo que ele diz não sabemos o que devemos orar como convém o que vem da palavrinha ti que se soletra ti e ela descreve o mais minúsculo e sutil detalhe é quase como se Paulo dissesse esquece as grandes coisas se não temos ajuda do espírito santo não sabemos como orar precisamente sobre as pequenas coisas em nossas vidas nós temos que ter a ajuda do espírito santo agora tem gente tem gente que diz não mas peraí 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 você pode falar de ignorância o dia inteiro mas eu não sou ignorante eu sei que a vontade de Deus é curar bem então vá para o hospital mais próximo e cure cada um dos doentes que está lá com este conhecimento se esse conhecimento já está tão afiado se ele já é suficiente por que é que você não cura todo mundo por aí sabe é interessante que quando você estuda sobre a palavra de Deus a Bíblia nos diz que a palavra de Deus é a espada do espírito bem havia dois tipos de espadas uma era a espada usada em treinos usada para fortalecer seus braços fortalecer os seus músculos era uma espada bem bem longa que era preciso as duas mãos para segurá-la você a usava contra o alvo e a medida que usava ela te deixava cada vez mais forte e resistente mas você nunca podia usar aquele tipo de espada em uma batalha porque era grande demais para batalhas havia uma espada curta que era boa para perfurar era para uma batalha de proximidade bem a Bíblia é a espada grande se você balançá-la se usá-la se estudá-la vai desenvolver sua mente vai desenvolver seus músculos espirituais mas quando você entra em situações específicas você não balança a Bíblia diante da doença você precisa saber especificamente o que dizer especificamente como orar o que significa que não podemos nem mesmo orar sem o Espírito Santo e para deixar isso ainda mais sério ele diz não sabemos o que devemos orar como convém essa palavra é a palavra grega dei que pode ser traduzida como não sabemos orar como é necessário você pode traduzir como não sabemos orar como a nova circunstância exige o que indica que não existe uma fórmula para oração uma oração que resolva tudo você enfrenta um novo problema ele vai requerer um novo tipo de oração você tem três pessoas diante de você com câncer uma tem câncer por causa de uma situação médica outra pode ter câncer por causa da química errada no corpo outra pode ter câncer por causa de um ataque espiritual e você não sabe qual é qual porque o olho humano não consegue ver isto mas para lidar com isso você tem que orar especificamente e tem que orar precisamente eu vou dar um exemplo da minha vida me chamaram no meio da noite para orar por uma mulher que estava morrendo de câncer ela estava tão cheia de câncer que os médicos a costuraram um pouco e a mandaram para casa ela nem estava completamente costurada ela estava cheia de infecções e a cada três dias mandavam ela de volta para o hospital para abri-la limpá-la costurá-la um pouco e enviar ela para casa eu recebi uma ligação era meia noite e a família disse por favor venha orar por ela ela está com muita dor então eu entrei no carro dirigia até a casa e quando eu cheguei na casa dela a sala de estar estava cheia de pastores de outras igrejas e todos lendo seus versículos sobre cura todos orando mas ainda assim nada acontecia e eu entrei na sala e vi aqueles pastores ali e eu ouvi o Espírito Santo dizer se você me obedecer e fizer o que eu disser eu vou curar essa mulher hoje à noite eu olhei ao redor da sala e vi todos aqueles pastores sem nenhum resultado e eu disse senhor o que você quer que eu faça e ele disse pra mim eu quero que você se deite atravessado sobre o abdômen inferior dela e ore profundamente em línguas a primeira coisa que eu pensei foi o estômago dela não está totalmente costurado e ela está com infecção aquilo era tão nojento pra mim eu imaginei aquilo espirrando e a segunda coisa que eu pensei foi eu vou quebrar essa mulher no meio se fizer isso deitar sobre o abdômen dela a terceira coisa que pensei foi o que todos esses pastores vão dizer se eu me deitar atravessado sobre o abdômen de uma mulher morrendo de câncer o que vão dizer sobre mim então eu andei pela sala fiquei um pouco com cada pastor que estava ali naquela noite e eu continuei ouvindo o Espírito Santo dizer você vai me obedecer você vai me obedecer e eu disse eu não sei finalmente eu disse eu quero toda cabeça curvada todo olho fechado ninguém olhando e enquanto todos curvavam as cabeças e fechavam os olhos eu fui me abaixando meu peito meu abdômen ali por cima dela e eu comecei a orar em línguas alto não porque mais alto é mais poderoso mas porque eu estava tentando calar o que a minha cabeça estava me dizendo e a minha cabeça dizia esses pregadores vão abrir os olhos e ver o seu traseiro na cara deles vão perguntar pelo amor de Deus o que está fazendo com essa mulher então eu comecei a orar alto em línguas e quando eu quis levantar eu pensei quer saber agora é tarde demais eles já viram tudo então eu comecei a ir mais forte orando no espírito e de repente eu percebi algo saindo de mim e entrando nela e de repente ela gritou ela disse ooooh eu dei um pulo e perguntei te machuquei ela disse ooooh porque eles fizeram isto comigo e eu disse do que você está falando ela disse ooooh quando eu era uma criança eu disse do que você está falando e mágoa dor tudo isso começou a ser derramado do espírito dela quando ela era criança o pai dela morreu ela entendeu como ele a tivesse deixado no ano seguinte tanto o irmão quanto a irmã dela morreram de tuberculose ela entendeu que eles haviam abandonado e rejeitado a mãe dela casou de novo e o novo pai dela morreu de uma doença dois anos depois e ali com 11 anos de idade ela tinha perdido todo mundo na vida dela sendo uma criança ela entendia como rejeição eu conhecia aquela mulher pela minha vida inteira maravilhosa maravilhosa uma mulher divertida mas não importava o quanto você amava ou dizia ela que era bom estar com ela ela tinha um espírito de rejeição tão forte e ela o levava aonde quer que fosse ela achava que não era boa o bastante para ninguém e que ninguém a queria e naquela noite quando ela começou a chorar eu comecei a entender que aquela mulher de fato não tinha câncer ela tinha um espírito de rejeição e o espírito de rejeição tinha se aninhado no corpo dela e tomado a forma de um câncer e agora o corpo dela a estava rejeitando e você diz ricky mas que viagem bem eu te digo ela foi curada naquela noite foi curada naquela noite agora de acordo com o natural se eu estivesse operando pelo meu conhecimento eu estaria lendo versículos bíblicos orando como eu orava por todo mundo eu não tinha habilidade de ver qual era a raiz do problema dela meus olhos não podiam ver isto mas o espírito santo vê tudo sabe de tudo e ele é o único que realmente sabe como orar ele é o único que sabe como orar e Paulo disse semelhantemente o espírito também nos ajuda em nossas fraquezas porque não sabemos o que devemos orar como convém como temos que orar como cada nova situação exige mas o próprio espírito faz o que mas espera aí quem faz intercessão o espírito faz intercessão o espírito faz intercessão o que por nós e estamos o tempo todo falando sobre a nossa intercessão mas esse verso diz que o espírito faz intercessão por nós esta palavra intercessão escreva aí carrega três ideias primárias número um significa cair numa vala com outra pessoa o que significa que você não se qualifica para isso a não ser que esteja numa vala mas eu acho que já percebemos que a maioria de nós está numa vala a maioria do tempo precisamos de ajuda significa cair numa vala com outra pessoa número dois significa compartilhar emoções e frustrações compartilhar emoções e frustrações e número três essa palavra intercessão pode ser traduzida como a palavra súplica que é uma palavra de resgate literalmente significa eu vou tirar você desta bagunça eu farei súplica por você é uma palavra de resgate então agora vemos um irmão ou irmã que está numa vala profunda talvez um tipo de problema quem sabe financeiro talvez emocional talvez algo no casamento no ministério e eles não sabem o que fazer já tentaram de tudo não sabem o que fazer e finalmente dizem Espírito Santo existe algo que você possa fazer para ajudar e o Espírito Santo cai naquela vala com eles agora não estão mais sozinhos na situação são eles e o Espírito Santo em parceria juntos o Espírito Santo então começa a compartilhar emoções começa começa a compartilhar emoções ou começa a esfregar um bálsamo dentro de nós você lembra a atitude do Espírito Santo ante repitam ante ele está irado com o que o diabo tentou fazer contra você ele está irado o problema é que quando a maioria de nós pede ajuda dele já estamos no fundo daquela vala bastante tempo e quando ele cai ali conosco estamos exaustos cansados não sabemos o que fazer e o Espírito Santo sabe que precisa passar um bálsamo em nós e o Espírito de Deus começa a transferir o seu fogo ele começa a mexer seu coração até que finalmente estamos tão mexidos que o final do versículo diz ele faz intercessão por nós com que gemidos que não podem ser proferidos gemidos é a palavra estenagmos a palavra estenagmos significa liberar sentimentos muito muito profundos liberar sentimentos profundos ou extravasar extravasar na verdade o melhor exemplo para a palavra gemido seria uma chaleira no fogo quando você põe uma chaleira no fogão e liga o fogo o que acontece com a chaleira a água começa a responder ao fogo a pressão começa a aumentar e aumentar e aumentar e aumentar até que finalmente o que a chaleira faz ela apita ou a água transborda ela extravasa ela libera vapor e o vapor pode ser forte o suficiente para mover o motor agora e o que acontece o espírito santo vem em nossa ajuda nos encontra numa situação difícil você já se sentiu como se estivesse no fundo do poço ele começa a esfregar um bálsamo em nós transferindo aquele fogo que precisamos para sair daquela situação e alguém pode dizer não peraí 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 eu clamei pela ajuda do espírito santo e eu não senti nenhum poder não senti nenhum fogo simplesmente não senti nada bem quer saber a velocidade que a água responde depende de como a água está fria quando começa e se você sentou no fundo daquela vala e choramingou e reclamou e disse que não havia solução e finalmente como última opção pediu ajuda do espírito santo ele entra com você ele começa toda tarefa de transferência mas pode levar um pouco de tempo para você responder a aquilo que o espírito santo tenta fazer o problema não é o espírito santo o problema é você estava frio demais quando o processo começou eu já estive nessa situação várias vezes e quanto a você prostrado diante de 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 orando por ajuda senhor você tem que me ajudar Deus eu preciso de um toque eu preciso de um rompimento tentado a ficar ali sentado lamentando por mim mesmo espírito santo você pode me ajudar de alguma forma ora ele é um parceiro fiel se você fala de ajuda ele chega imediatamente você continua orar e de repente algo dentro de você começa a mudar é como algo sendo mexido você não se contenta mais em ficar sentado mas tem que se mover por ali começa a mexer algo algo está mexendo por dentro agora até o tom das suas orações começa a mudar você começa a soar um pouco mais forte mais vibrante e até começa a andar para frente e para trás a medida que ora em línguas e agora você saiu de uma imagem infeliz para uma imagem de força algo está acontecendo por dentro de você é o espírito santo em parceria por dentro através de você para alcançar e agarrar aquela coisa e removê-la vários anos atrás cerca de 15 anos atrás quando começamos nosso ministério de televisão na antiga União Soviética eu decidi que eu queria começar a transmitir em países muçulmanos e eu queria entrar na televisão no Azerbaijão o Azerbaijão tem uma torre de tv enorme tão grande que eles transmitem até Teheran no Irã e eu decidi que eu ia até o Azerbaijão negociar um programa de tv na estação de tv nacional eu era mais jovem naquela época não sabia muito do islã e não sabia que eles têm uma promessa por um lugar no céu se mata um pregador evangélico e naquela época eles também estavam em guerra contra a Armênia então eu estava tentando encontrar um dia quando pudesse voar para Baku para fechar aquele negócio eu acho que foi há cerca de 13 anos eu também negociava para Kenneth e Gloria e a gente ficou ligando dizia não venha hoje estão matando pessoas em Baku hoje tem essa guerra em processo espere mais alguns dias então todo dia eu ligava e um dia eu liguei e eles disseram quer saber faz tempo que não matam alguém porque você não vem então Andrei e eu entramos no avião Andrei está aqui hoje e voamos para Baku quando eu saí daquele avião começamos a dirigir por Baku e eu vi todas aquelas torres de oração muçulmanas por todo lugar onde quer que olhasse e eu percebi que eu estava indo negociar pela transmissão de um programa evangélico a ficha caiu aquela foi uma situação bem notável na qual eu me meti fomos para a estação de TV nacional a estação de TV nacional e quando chegamos disseram para sentarmos e esperarmos por nosso horário com o diretor andrei e eu sentados próximo à sala do diretor pessoas por todo lado carregando metralhadoras estavam em guerra contra a Armênia e de repente todos os caras com metralhadoras do nosso lado do prédio começaram a correr para o outro lado do prédio e uma batalha começou ali do outro lado da estação de TV podíamos ouvir as metralhadoras e eu sentado no saguão a secretária me oferecendo uma xícara de café quer uma xícara de café é seria bom eu quero uma xícara de café sim enquanto ouvíamos as metralhadoras do outro lado da estação de TV finalmente nos convidaram para entrar no escritório para começar as negociações e quando entramos naquele escritório eu descobri que o diretor da estação nacional de TV do Azerbaijão era uma mulher em uma sociedade muçulmana é muito estranho encontrar uma mulher nessa situação sentamos ao redor da mesa e ainda podíamos ouvir as metralhadoras do outro lado ela disse o que os traz aqui hoje eu disse queremos transmitir um programa na sua estação ela disse que tipo de programa eu disse é um programa de ensino bíblico ela disse você sabe onde você está aqui é o Azerbaijão somos um povo muçulmano ela disse não podemos transmitir seu programa mesmo que quiséssemos porque esse sinal vai direto para o Irã e o Irã é nosso aliado sabe o que aconteceria se transmitíssemos o seu programa para o Irã eu disse senhora viemos de longe hoje dá para você ouvir só um programa ela disse não precisa disso mas já que você veio de tão longe eu vou ouvir um programa então eu virei para o meu diretor de tv e disse me dê uma fita o que eu não sabia que ele tinha trazido uma série inteira que eu tinha ensinado sobre como os bem os homens muçulmanos não tratam muito bem suas esposas então colocaram a fita no tocador e eu olhei para o programa impressionado porque eu não sabia que ele tinha trazido esse programa e eu estava falando sobre como os maridos deviam abrir as portas para as esposas como o marido não deveria andar na frente da esposa como os maridos deveriam tratar as esposas e olhei para aquela mulher e eu pude ver que ela estava quase hipnotizada pelo que estava vendo naquela televisão e eu afundei na minha cadeira e comecei a orar em línguas e literalmente eu disse Espírito Santo se você quiser entrar nessa comigo agora é uma boa hora para você entrar comigo Espírito Santo chegamos no final daquele programa de 30 minutos e ela disse se tem mais programas como este eu disse sim ela disse vamos assistir mais um e lá estava ela assistindo mais um programa inteiro de 30 minutos sobre como os homens devem tratar suas esposas e quantos seus programas tem eu disse temos mais dois ficamos ali sentados e assistimos mais dois no total tínhamos assistido duas horas inteiras de programa sobre como os maridos devem tratar suas esposas e o tempo todo ela assistindo e eu afundando na minha cadeira orando em línguas e dizendo Espírito Santo só você pode fazer isso e no final do quarto programa ela desligou a tv ela disse que dia da semana você quer transmitir esses programas o Espírito Santo é a chave quer seja para comprar um prédio ou para entender o tempo o sobrenatural ou quer seja para andar em fé não importa o que seja amigos se tentarmos fazer essa coisa voar por nós mesmos adivinhem nós não iremos muito longe mas quando temos uma dependência do Espírito como a Billy Breen pregou ontem à noite então o Espírito Santo vem e aí não sou mais eu enfrentando minha situação nem você enfrentando a sua mas é você e o Espírito Santo repitam comigo me ajude Espírito Santo vamos ficar de pé levante suas mãos para o céu e diga me ajude me ajude me ajude Espírito Santo entre comigo Espírito Santo entre comigo Espírito Santo aleluia aleluia não é por força nem por violência mas pelo meu Espírito diz o Senhor obrigado Deus querido aleluia aleluia diga para a pessoa do seu lado você tem que ter o Espírito Santo a Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador semeie no nosso ministério com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos este é um ministério independente e por isso precisa da sua participação inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos seja um multiplicador desta visão